Herói, maninha, sangra papá, sangra, sangra Um, dois, e já, um, dois, tocou, isso, isso Olha, boa, mulher, agora boa, até o marido, vai, vai O que você faz? O joelho já está posicionado, o corpo é do braço, esse joelho está posicionado Sempre vendo o braço, não faz mal, primeiro deita, ajusta a bagada com o momento que passa do baixo Então guarda aqui no braço, tem que desmagar com o braço, guarda aqui no braço Deixa, deixa, ver se eles vão falar Mais uma, mais uma Mais uma Tem uma, aplica ela e tem uma, mais uma, agora, vai para ir para o mundo Boa, tá bom Agora sim, tá Abre, faz assim, abre com a porta do café Isso Não, vai, vai Vai aqui, homem Já, tá 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 Tem uma Vinhê, sangra papá Sangra Tchau Sangra Tchau Tchau.